Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e também muito bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês aí o que vocês fazem pra sair da pressão e pra poder criar uma jogada efetiva depois que você é pressionado pelo seu adversário mas antes, não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram e acompanhar nossa grande parceria com o Gustacoins o melhor preço do mercado, tabela atualizada, chama no WhatsApp que é sucesso Bom rapaziada, vamos pro que interessa vamos falar aí sobre o que nós devemos fazer aí pra sair da pressão do adversário como vocês estão vendo, é um lance aqui onde eu vou explicar pra vocês olha o que vai acontecer, eu peguei na bola e vocês já veem que o time do meu adversário começa a pressionar, começa a fechar ele tá jogando numa 4-3-2-1 e aí vocês vão falar, pô Rez, mas como é que você sabe que ele tá te pressionando? eu vou mostrar pra vocês toda vez que você toca a bola em um determinado jogador é só você observar o radar, ó toda vez que você observar o radar você vai ver este pequeno detalhe aqui, ó a jogada, tá? o radar tá aqui e vocês percebem que como a jogada tá pelo lado direito o time do adversário, ele já se volta pelo lado direito isso aqui significa que ele já tá utilizando aquela bugadinha, né? que é a famosa profundidade 71 toda vez que você pega na bola seja quando você retoma ou quando você vai tentar sair jogando o time já faz uma pressãozinha pro lado de onde está a bola e como aqui eu tô com o Tomori do lado direito essa pressão vai ser da direita pra baixo e aí, rapaziada eu vou deixar o lance rodar e vamos ver se vocês pegam aí o que eu costumo fazer, ó deu pra perceber? como vocês percebem, novamente dá pra notar que a pressão continua, né? não tá tão forte, mas veja que o time dele está praticamente todo de um lado só tá todo mundo voltado pro jogador que tá com a bola inclusive, ó, tem três jogadores aqui perto olhando pra ele e esse aqui já correndo pra ir pra cima dele então o que eu costumo fazer que na minha opinião é o mais efetivo toda vez que você começar a jogada de um lado você precisa virar o jogo o que eu faço? aqui eu tinha algumas opções eu poderia ter dado um passe direto aqui em cima nesse jogador que tá aqui, né? podia ter dado um lobby pass aí com bolinha, né? podia ter feito isso daqui pra tocar a bola ali porém, o que eu fiz? eu olhei no radar e eu vi que tinha um jogador aqui desmarcado então eu falei, pô, vou tocar a bola nele o que eu faço? dou um passe forte domino com esse jogador e abro o jogo toda vez que acontece a pressão de um lado você tem a vantagem ao virar o jogo porque o time do adversário tá todo virado pro lado quando você vira de repente pro outro lado o time tem que voltar e aí o que eu costumo fazer? eu caminho com a bola eu vou segurando vou com calma peço a ultrapassagem do jogador e dou o tapa acabou por que, Região? mas por que você tá falando isso? depois eu errei até o lance aqui mas o objetivo é fazer vocês chegarem na área é porque é o seguinte, ó toda vez que o cara usa profundidade 71 vocês podem observar que a linha defensiva dele fica muito alta olha aqui onde tá a linha defensiva do meu adversário tá muito alta então eu vou ter muito espaço aqui pra correr nas costas da defesa então o que eu costumo fazer? pedir a ultrapassagem então eu pego essa bola toco pelo meio abro o jogo caminho com a bola um pouquinho com o meu lateral dou aquela seguradinha espero um jogador ali, ó vai passar eu vou dar o tapa nele, ó vocês viram que ele esticou a mãozinha porque eu dei o comando de ultrapassagem, né? L1 ou LB e dou o tapa, ó quando eu faço isso por mais que eu esteja já ultrapassando a última linha de defesa do meu adversário olha onde essa linha tá olha a distância que ela tá do gol, né? tá muito tá muito à frente então tem espaço pra você correr infelizmente aqui eu errei a jogada o que eu queria fazer eu não consegui, né? eu queria dar um passe forte e ele conseguiu ali com a Neville tirar a bola mas o objetivo e o princípio da jogada é sempre esse tá? você começa a jogada de um lado e você vai terminar a jogada do outro lado, né? eu sempre falo pra vocês que vocês tem que sair jogando em triangulações e nesse caso aqui eu nem precisei mas eu saio virando o jogo seguro a bola espero uma ultrapassagem né? eu uso essa volta ali do capo de vídeo exatamente, ó pra ganhar tempo pra esperar o Raj passar ó eu vou aqui, ó vou pra frente eu volto e espero o Raj passar tá vendo? eu vou pra trás e vou pra frente de novo ó, o Raj passou dou o tapa no timing certo eu ganho a linha de fundo aqui eu deveria ter tomado uma decisão melhor ter feito uma jogada melhor mas é assim que funciona toda vez que seu adversário pressionar abre o jogo e muda o jogo de lado porque toda vez que você muda o jogo de lado você ganha tempo contra o seu adversário tá vendo? o time dele está todo tentando marcar ali o lado direito do meu time né? então quando eu viro o jogo o time dele vai ter que se voltar lá pro lado esquerdo então toda vez que você for pressionado procura as pontas né? aqui ó sempre as pontas e vira o jogo sempre vai ter uma ponta desmarcada eu garanto pra vocês se você não conseguir fazer isso direto com o zagueiro por exemplo toca no goleiro e faça com o goleiro porque a profundidade 71 ela é bugada? é bugada mas junto com ela você tem que diminuir a amplitude e a amplitude sendo diminuída sempre sobra o espaço na lateral então se você joga com uma formação que tem jogadores abertos que é o recomendado você sempre vai ter jogadores livres pra você poder virar o jogo e sair da pressão e criar consequentemente uma jogada ali de ataque belezinha? gostou do vídeo? deixa aquele like se inscreve ativa o sininho e continua acompanhando a gente beleza? obrigado tamo junto um grande abraço fui! tchau